No quadro Bastidores de hoje, vamos conferir um pouco das produções da Disciplina de Cinema 2, da professora Kitta Toneto, aqui da Unifra. Ao meu lado é a Alice, diretora do Biletes. Tudo bom, Alice? Tudo bem. Como é que foi a produção do Curta? Como é que tu teve a ideia, primeiro, de fazer o roteiro do teu trabalho? A gente tinha que produzir o roteiro, um argumento para apresentar em aula, e tinha que ter uma inspiração, alguma coisa. Então, eu assino a Revista Bravo, estava folhando lá, imaginando várias coisas, e aí tinha uma reportagem sobre umas cartas do Mário de Andrade, que ele se correspondia, que tinham revelado as cartas, era com o tio dele e tal. E eu comecei a pensar, ah, mas carta é legal, fazer alguma coisa de carta, porque hoje não tem carta e tal. Aí eu pensei em e-mail. Não, e-mail todo mundo pensa relativamente, né, quando... Ah, não vai ser carta, vai ser e-mail então, né? Eu pensei, não, pode ser alguma coisa relacionada a isso, e aí resolvi que seriam bilhetes. E daí eu fui criando história, que o cara receberia bilhetes, mas eu não queria algo óbvio, assim, né? Então eu fui desenvolvendo como que seriam esses bilhetes, o que que estaria escrito. E aí que eu fui... E o que que esses bilhetes transtornam aí o ator principal? Bom, é, os bilhetes, na verdade, cada bilhete só tem uma única palavra, seriam palavras tipo morte, cuidado, que qualquer pessoa ficaria meio preocupada, assim, né? Então, e aí ele começa a ficar transtornado, imagina, estão me ameaçando, ele liga pra polícia, e a polícia, como um bilhete que só tem uma palavra, não diz nada, sabe? Então, a história vai indo assim. E passado o roteiro da ideia, depois que foi aprovado dentro da disciplina, pra fase de pré-produção aí, teu filme tem muitas locações, deu muito trabalho, como é que foi o antes da gravação? Não, na verdade, quando eu escrevi, eu não imaginava que seria o meu, mas eu já escrevi pensando em poucas locações, algo que fosse fácil de ser gravado mesmo, né? E aí, na verdade, tudo se passa em uma única casa, a parte interna, externa da casa, e é isso, né? Ele dentro de casa, e aí as cenas externas, que aí é onde revela, onde começa e é onde revela a história mesmo, quem que mandava os bilhetes pra ele. Legal. E como é que foi o trabalho no set de gravação? Como é que foi comandar a equipe toda? Ah, foi bem engraçado, assim, né? Não tem experiência nenhuma, né, assim, de dirigir mesmo, então algumas coisas, assim, mas foi bem legal, a equipe colaborou bastante também, né, tudo, trabalho em equipe, sozinha também não teria como ter feito, né? Claro. Mas é bem legal, é bem diferente, assim, é bem intenso, na verdade foram dois dias só de gravação, mas acredito que eu gostei, assim, do resultado, mas sempre que tu assiste e tu vê, pá, agora, isso aqui não precisava, essa luz aqui, coisinhas assim, mas acredito que seja normal, assim, é difícil olhar e, ah, tá perfeito, sabe? É, com certeza. E também tem outro, quem assiste os trabalhos, tanto no cinema, cineclubes ou na própria TV, não tem a noção de quanto trabalho e quanto esforço é envolvido pra realizar, né? É, com certeza, a produção é muito importante, eu achava que era na hora, assim, que tu tinha que estar o tempo inteiro, mas vem muito antes, tem toda a preparação, cenário, figurino, preparação dos atores, ensaios, tudo tem uma preparação, se não tiver esse pré, o durante não é bom e o resultado não vai condizer também com a expectativa. E quem foram os atores que trabalharam no teu curto e como é que eles atuaram, assim, fizeram? É, na verdade são dois atores adultos e duas crianças e uma figurante, assim, são poucos personagens também, é o ator, o Ricardo, Ricardo Martel, que fez um coadjuvante, no caso, que era um colega de trabalho dele, que é onde também o conflito se desenvolve, e daí o Gustavo Carpes, que fez o ator principal e aí as duas meninas que contracenaram, ali. Ah, legal. E a edição, né? Porque também tem toda a parte da gravação, mas na hora da edição é que a gente consegue ver se o trabalho rendeu, se ele vai ter força mesmo, né? Como é que foi o processo de edição, ficar sentadinha na cadeira ali no curto? A edição é bem legal, assim, porque é ali que tu vê o resultado mesmo, porque é completamente diferente de tu assistir na televisãozinha ali na hora que tu tá gravando, do que depois, tu já tá sentado ali e já tá pra analisar mesmo, né? Eu gostei bastante do resultado, assim, e o mais difícil é, tipo, tu escolher as cenas, assim, porque tu grava várias sequências, né? A mesma cena tem vários planos, então tu escolher qual plano vai primeiro e aquela ordem pra dar aquela quebradinha, assim, na cena que é mais complicado, assim. Mas deu uma tarde inteira, assim, só se dedicando a isso, né? Daí depois tem toda a parte de trilha, onde precisa, onde não, nós acabamos optando por várias partes em silêncio, por ter algumas partes mais tensas, assim, né? Então... E qual é o futuro do Detalhes aí? Por onde é que ele vai ser exibido, onde é que ele vai ser... Bom, o curto nós vamos, por enquanto, né? Vai ter o lançamento agora em março, certo? Não tem lugar ainda nem data definida, mas aí depois, dependendo do retorno, né? Aí a gente vai escrever em algum lugar, aí, no Santa Maria de Cinema, mas vamos ver, assim, o que que vai... o que que vem depois, né? E foi o teu primeiro trabalho, Alice? Meu primeiro trabalho, até eu continuei com o mesmo roteiro, né? Cinema 1 e 2, que poderia ter trocado, só fiz algumas adaptações, assim, gostei bastante, mas não sei se é isso que eu quero seguir, assim, eu gostei bastante, foi uma experiência bem diferente, assim, que eu gostei bastante. Então tá, muito obrigado por estar aqui no quadro dos bastidores, e a gente vai assistir logo mais, na sessão pipoca, o Curta Bilhetes. Até lá! Na sessão pipoca de hoje, vamos rever o Curta Bilhetes. A produção rendeu o troféu Vento Norte de Melhor Ator para Gustavo Carpes Barros, e o troféu Vento Norte oferecido pelo Cassismo. O vídeo foi produzido na disciplina de Cinema 2 do curso de Jornalismo da Unifra. Tenha uma ótima sessão, o Encartaz volta na próxima semana. Até lá! Eita! Deu! Show! Show a pirralhada, vamos! Acabou a festinha aqui no meu portão. Sai que eu tô atrasado! As crianças são chatas! Por isso que eu não tenho filho. Eu tenho que estar aguentando o filho dos outros me incomodando. Pô, meu, você vai pagar por isso, hein? Você bateu no meu carro? Pagar o quê, cara? Vai encostou. Com licença. Vai pagar sim, cara. Você amassou a porta do carro. Não, mas só coisa nenhuma, não. Você tá ficando bucicado por esse carro, hein? Ih, cara. No máximo arranhãozinho de nada. Com licença, que eu tenho que trabalhar na minha mola. Faz ferrado! Você vai pagar sim, cara. Você tá pensando o quê? Isso vai ter volta, hein? Eu sei quem você é. Só por isso eu também sei quem você é. Eu sei quem você é. Obrigado. 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 Um está escrito cuidado e hoje o outro escrito morte. Sim, mas como assim? É sério. Eu estou correndo risco de vida. Como não? Como? Mas ferrado, você vai pagar assim, cara? Você está pensando o quê? Olha, eu sei quem você é. Eu também sei quem você é! Só pode ser ele. Isso! 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 Alô, te cuida, cara. Algo deu muito ruim e tá pra acontecer contigo. Não, não, não é isso, não. Mas é sério, estão me ameaçando. Tá, 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 tá. Tá, tá. Ó, a tua hora vai chegar. Espera pra ver o que vai acontecer contigo. Essa brincadeira não tem graça. É sério. Olha só. Até que, enfim, atenderam a meu chamado, né? Senhor Daniel Almeida? Sim, sim, senhora. O senhor queira nos acompanhar até a delegacia, por favor? Por quê? O senhor está sendo acusado de ameaçar um colega de trabalho, Renato Ferreira. Não, 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 meu amigo, isso é um engano. É ele quem me ameaça. É, o senhor vai ter que vir impolível se plantou de vontade ou senão nós vamos ter que se alhealgemar. Eu vou prestar queixa contra ele depois. Não, 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 daqui eu não saio não, eu tenho mais o que fazer. O que é que é isso? Vocês vão se arrepender disso aí, viu? Vão se arrepender disso aí. O que é que nós acompanharmos? Olha, entendemos por causa disso. Eu já disse, ei, minha sobrevivência. Você me achou nas minhas coisas? Não. Cadê minhas cartas? Que cartas? Aquelas no meu jogo de inglês. Aí só faltam os bilhetes com as palavras em português. E é hoje o dia que eu tenho que levar pra aula. Eu sei, dita. Tu vai me ajudar a procurar. Não, tô brincando, tá vendo? Eu sei, dita.